Oi, como vai você? Houve um certo problema pra gravar um negócio. Como você pode perceber, agora é a noite. Passaram-se algumas horas, assim. Passaram várias horas, na real. Sei lá, são três e meia da manhã. A gente tá chegando no final do ano já. A coisa mais traumatizante do final do ano é o amigo secreto. Amigo secreto, pra quem não sabe, é uma brincadeira onde você sorteia pessoas que você odeia pra dar presentes que você não gostaria de receber. Você odeia todos os seus colegas de trabalho, daí você pega um lá que é o que você menos gosta ou que você menos conhece. Geralmente você sempre pega um cara, assim, ou uma pessoa que você nunca falou na vida ou que trocou duas palavras ali da parte que você vai tomar um cafezinho e depois tem que ir lá e dar um presente pra ele. Aí você pensa, não, mas o que eu vou dar pra esse cara? Cara, o que eu vou dar pra essa pessoa? Pra esse filho da p***? Aí no final das contas, o amigo secreto do trabalho é todo mundo trocando vale-presente de livraria ou todo mundo trocando, sei lá, CD dos tribalistas, CD da Ana Carolina, CD do acústico da... da... Como chama? Não é... Não é Zé Léa Duncan. Aquela outra lá. A outra lésbica da MPB. Enfim, você não sabe que presente dá de amigo secreto pra galera, dá presente de lésbicas da MPB que não tem erro. Nada contra lésbicas, eu acho que elas têm bom gosto, na real também. O único problema é que as lésbicas da música popular brasileira são muito barangas. Se bem que, sei lá, né, a Maria Betânica não é lésbica, mas ela é mais feia do que o próprio Caetano Veloso. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Que lindo. O amor é o calor que aquece a alma. Obrigada, meu Deus, que homem sensível. Que lindo. Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Oi? É, foi o maolinho do Mamonas aqui. Deixa eu... Os seus cabelos é da hora. Filho! Papai! Papai tem presente pra você! Filho, papai, uma babi selenha de verdade? Ah, não, não. É uma babi selenha podem falsificado? Ah, não. Um podem falsificado? Não, não, filha. Só como você já é grandinha, menstrua e todas essas coisas, então, como toda galota coreana da sua idade, está na hora de ganhar o seu próprio... Esclavo Boliviano! Cane! Sara! Sara! Eu não! Sara! Estou... Ah! 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 Olha! Música 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 Papai, você falou que era boliviano, esse que tá? Fala, menina, fala guai! Tá, filha? Tudo igual, né? Tocá flata falar espanhol igual, né? Não, não, não. Quebra boliviano? Esclavo boliviano? Papai, boliviano? Calor, boliviano! Calor, boliviano! Calor, boliviano! Eh, Juarez, não fui dessa vez, né? Que medo, diabos! Estamos aqui diretamente da balada Diretamente da noitada e lá na pista de dança O coro tá comendo, mas por enquanto Ninguém é de ninguém, ninguém marcou nessa noite Olha o placar aí Meninos, meninas Zero a zero Mas quem vai entrar na balada agora, quem tá entrando Quem acabou de pegar a cartela, ele garotinho, é o Fábio Ele mora no Itaim, ele é esperança de gol Nessa noite, entrou o Fábio na balada, olhou a loura Olhou de novo, fez que vai, não vai Mas voltou agora o Fábio, vai pro meio da balada Ele tem outras oportunidades pra conferir Vai tentar roubar, a bebeira tentou roubar a vida do Barmin Não vai roubar a vida do Barmin, o Barmin não deixou ele roubar a vida Agora o Fábio, ele ficou um pouco louco, tá um pouco doido Opa, gostou da menina do bar, gostou da menina do bar Agora ele volta a menina do bar Mas toca a música preferida dele, agora ele vai Pro meio da pista de dança, ele roubou a garrafa Pro meio da pista de dança, agora vai, ele entrou no meio da roda Ele pebe o vinho no meio da roda As meninas gostam, e elas pedem vinho, vinho, vinho No meio da roda, ele bota no chão E imita a Carla Pérez, vai descendo até o chão Vai descendo, ele encosta a bunda na garrafa Ele vai devolver a garrafa, porque ele não gostou desse tipo de vinho Vai devolver a garrafa, agora gostou da menina A menina gostou dele, ela chupa o canudo Ele pensa besteira, pensou besteira, chupou o canudo É mais garotinho, agora ele senta, mas ele está com vontade de cagar Deu vontade de cagar, bateu dor de barriga E agora como é que faz na balada, o banheiro de balada é uma merda Ela vai pro banheiro, não vai pro banheiro, vai Não pode peidar, ele vai peidar, vai longe, vai peidar, vai pra longe Corre pra longe, vai peidar, agora vai peidar Deu peido no meio da galera, deu peido no meio da galera, agora Deu peido no canto, agora voltou pelo meio, voltou pelo meio Gostou da menina de rosa, menina de rosa ele gostou Olhou pra ela, pensou que é menor de idade, menor de idade não dá Ele foi embora, aí garotinho foi pro chão Deu peido, a galera sentiu um cheiro de peido no meio da balada Mas ele voltou, agora não tem cheiro de peido Agora voltou pra gatinha, pegou o refrigerante Olhou, sedutou, é agora garotinho Vai perguntar o nome dela Pergunta o nome dela, e ela foi embora Garotinha, ela não deu mole não Na verdade ela é mulher, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer Agora ela vai fazer indignada, vai pegar pelo cabelo Vai dar uma de ignorante, pegar pelo cabelo Ela gostou, surpreendentemente ela gosta Ela gosta de violência, no meio da galera Tá todo mundo ficando meio louco, mas ela disse que eu tenho que ir no banheiro De qualquer jeito, e ela agora Ela vai no banheiro de qualquer jeito, depois do banheiro, diz que vai encontrar Ela vai no banheiro, e ele como é um tarado sexual Fica muito animado, muito animado mesmo Ele vai pro barmin, vai pedir mais uma bebida Ele pede o bebido do barmin, pega uma bebida que é vermelha Tá adulterada essa bebida, ó, tá bebida Ó gatinha voltou do banheiro, gatinha voltou do banheiro Não sabe se foi o número 1, não foi o número 2, não vai perguntar Vai pra gatinha, gatinha, abaixa, olha a punta da gatinha Ele raspa na bunda da gatinha, raspa na bunda da gatinha Que delícia, garotinho Vai sair do 0 a 0, ela faz que ai, não ai Ele pega pro braço, ele quer chamar ela pra casa Pela que ele mora com a mãe Vamos lá, vai ser animal, eu gostei Ela acha que não vai pra mãe É agora, garotinho, ele insiste Olha pra cara, agora ele vai dar ideia final 1, 2, 3 e... Vamos dar uns pega Vamos dar uns pega, falou pra ela Parece que ela conquistou, é agora Vai beijar na boca, vai beijar de língua É agora, garotinho, vai sair do 1 a 0 É agora, vai mais, vai mais, garotinho Olha, o Fábio chegou na cara do gol Não vai pegar, pegar, ela fez com dor assim de novo Olha, o Fábio chegou na ponta do gol Agora vai recuar, não conseguiu Ela tá resistindo, não vai ser dessa vez E ela dá um tapa na cara dele Em reprovação a tudo isso E cai a bebida no chão E quebra a bebida no chão E ele dá barraco E no 0 a 0, mais uma vez Fábio Rabin não consegue nada Ele é humilhado em público E a partida termina assim Meninos, meninos 0 a 0 Valeu galera, a gente volta na próxima balada Tchau, tchau E aí Fábio, como é que foi o 0 a 0? Olha, eu acho que o importante é a garrafa positiva aqui Com dois litros de cachaça ainda pra gente tomar Se satisfazer e comer depois no fast food E na próxima balada, na próxima balada Você pretende ter um desempenho melhor? Você acha que valeu? Na próxima balada eu pretendo ter um desempenho melhor Acho que tem que sair do empate, né? Se arrepende de não ter investido na menina que viu no início da balada? Me arrependo um pouco Ela tava olhando ali Tava dando condição Tava facinho mesmo Acho que daria pra pegar Tá certo Vamos ficando por aqui 0 a 0 essa noite Tchau, tchau Fico imaginando Te dar uma vida mais feliz Uma casa pra gente morar, sabe? Com um quartinho pros nossos filhos Azul pro menino Rosa pra menina Imaginando o portão da nossa casa Os cachorrinhos saindo Latindo, correndo Correndo Labrador Imaginando um carro pra você Vermelho Você sabe que eu gosto Que é a cor que você gosta Uma casa na praia E maresias, hein? Ora, você é linda, sabia? Mas infelizmente eu conheci outra mulher Então não vai dar Então, após quatro horas de um parto complicadíssimo Nós demos a luz ao mais belo avestruz de todo o mundo Enfim, alguma pergunta, pessoal? Opa, opa Todos vão ter direito a fazer perguntas, ok? Então, ei pessoal Para ir ao toalete Vocês precisam dizer a palavra mágica, hein? Se liga, mano Só forro Uau, uau, uau Quanta força, hein? Professor O que você fez para ser tão apaixonado pelo seu trabalho? Ótima pergunta, Wellington Bem, Wellington Tudo gira em torno de achar a pessoa certa Tudo fica azul Sim Opa, pessoal, desculpe Eu preciso atender isso, ok? Alô, pois não? Aí, meu irmão Teu filho aqui Tu quiser ver ele de novo Tu vai ter que desembolsar uma grana fodida aí Valeu? Meu caro Eu acho que houve algum engano Pois eu nem mesmo tenho filhos Cala a boca Como fazia de merda Tu ficar embaçando Eu vou zerar teu filho Eu não tenho filhos Eu e a Samanta Decidimos que não somos maduros o suficiente para isso E tem mais Eu acho que... Olha aqui, meu irmão Eu não estou de brincadeira não, hein? Fala para ele, moleque Papai, me salva, por favor Ei, garoto Eu acho que você me confundiu com outra pessoa Agora tu está me fudendo Vou zerar esse moleque para tu ver como a coisa é quente Pelo amor de Deus Não faça isso Meu Deus Papai? Sim, sou eu Desculpe por não ter te procurado antes Papai Antes de morrer Eu queria fazer um desejo O que você quiser O que você quiser Eu queria Que você me ensinasse a andar de bicicleta Você é o melhor pai que eu poderia ter, Ulisses Eu amo você, filho Eu também te amo, papai Só queria que tivéssemos mais tempo juntos Eu também, filho Eu também Eu também